Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do Youtube E mais dois carros pelo Youtube rapaziada Clientes que não conheciam a loja, passou a conhecer através dos vídeos Esse é o Newtux, lá de Carapicuíba E essa aqui, Honda HR-V, lá de São Bernardo do Campo Rapaziada, show de bola Porém, hoje o vídeo é especificamente daquele veículo, da Hyundai Newtux Pessoal, o ano de fabricação dessa Newtux é o ano 2018, modelo 2019 Essa é a versão mais top, versão GLS Com a interna caramelo, teto solar, rebatimento de retrovisor Essa daqui é 1.6 turbo Pessoal, nave, vou mostrar para vocês como o carro chegou Então esse é o carro do cliente, eu falei com ele mais ou menos no WhatsApp há uns 4 meses atrás Passei o orçamento e tudo, a gente foi conversando todo esse tempo E agora, em janeiro de 2022, o cliente trouxe o carro Para a gente poder iniciar um projeto, né Essa é a interna do carro, pessoal Caramelo, olha que coisa linda, lembrando que o teto já é original de LED, já de fábrica Porém, pessoal, vou mostrar para vocês aqui Quebra-sol, quebra-sol, as lâmpadas são amarelas A gente vai substituir por LED Vou mostrar para vocês, olha a diferença, família Do meio é LED original Quebra-sol é amarelo O porta-luvas é amarelo Eu já vou aproveitar aqui e ligar o contato Vou engatar a ré e ligar aqui a lanterna Parte traseira aqui também, tudo amarela, pessoal Tanto a ré como a placa Também é os dois lugares que a gente vai colocar os LEDs Ré e placa Outra coisa aqui também nesse carro, pessoal A gente vai colocar aqui o LED no porta-malas Também é amarelo Então, na verdade, esse carro não vai ter mais nenhuma lâmpada amarela, né A placa vai ser de LED, a ré vai ser de LED O quebra-sol vai ser de LED Porta-luvas de LED, tudo completo Pessoal, além disso O cliente ele veio aqui Já no máximo instalou a fita de LED, né A fita DRL com seta Porém, a gente começou a conversar E ele, na verdade, pessoal Ele queria colocar só o milha em LED Aí a gente bateu um papo Eu expliquei toda a situação para ele O porquê que seria bom ele colocar o LED E ele entendeu perfeitamente E a gente acabou fechando esse orçamento Olha como está a iluminação fraquinha, pessoal Só o milho aceso Só a lâmpada super branca, ó Olha a lanterna Parece que nem tem lâmpada Parece que está queimada de tão fraca que ela é Isso não é original de fábrica Isso daqui foi colocado Além disso, colocaram também super branca no farol baixo E super branca no farol alto A gente vai tirar toda essa iluminação, pessoal Vai colocar toda a lâmpada ultra LED Vai tirar a super branca E vai colocar tudo de ultra LED Ultra LED 11 mil lumens cada par Então vai ser 11 mil lumens no milha 11 mil lumens no baixo E 11 mil lumens no alto Vai ficar show de bola a iluminação Vai ficar esteticamente bonito Essa iluminação, ó Está agora super branca E outra coisa bem legal, pessoal A gente vai colocar também Vai trocar essas lâmpadas de lanterna Essas pinguinhas aqui que estão fraquinhas A gente vai colocar cada lâmpada com 26 pingos de LED O parzinho lá dá 52 pingos Além disso, pessoal A gente também vai fazer a instalação da fita Da E-Lite com seta sequencial Então hoje, esse carro Estou dando a seta Ele pisca o retrovisor E ele pisca essa lâmpada aqui Que é a original de fábrica, né Quando a gente instalar a fita de LED Ele vai piscar sequencialmente Do começo ao fim Vai ficar bem elegante E além disso, vamos acender a função pós-chave Deu partida, ela já acende na cor branca Pessoal, vai ficar um trampo digno, né Show de bola Outra coisa O cliente logo também vai estar retornando aqui na loja Para fazer a instalação com a gente Das fibras óticas, né Entre portas, painel e teto solar A gente tem um projeto desse aí no YouTube De um carro idêntico a esse Você que não viu, o link estará na descrição E aí, na próxima vez também Ele vai colocar no assoalho, né pessoal Para quando abrir a porta, acender os pezinhos Então é isso aí Vai acompanhando o projeto Vai ficar da hora demais esse carro Lembrando, terça-feira a gente tem uma dessa agendada Para vir na loja Na quarta, outra dessa Então, podemos te dizer Somos referência em New Tucson agora também É isso, rapaziada Acompanha É, rapaziada New Tucson finalizado, hein Projeto dessa nave Ficou excelente Pessoal, primeiramente Vou mostrar para vocês aí O acabamento das fitas Depois eu vou pedir para o cliente também Destravar o capo Para vocês poderem ver também Como que ficou a instalação Vamos lá Então, primeiramente O acabamento A fita de LED Ela fica instalada entre o vão do capo e do farol É imperceptível, pessoal Não dá nem para ver que tem as fitas Ela fica totalmente entre o vão do capo e do farol Bem legal o acabamento O cliente vai destravar o capo para a gente Agora Vamos mostrar para vocês Como que ficou aqui, ó Lembrando que na New Tucson, pessoal A gente precisa desencaixar essa borracha A gente coloca a fita de LED E a borracha por cima Olha como fica Bonitinho na instalação Precisou instalar um relé auxiliar No caso, tudo bonitinho Tudo encapadinho Sem perigo de pegar água Deixar o capo aqui, ó Perfeito É isso aí Lembrando, pessoal O cliente teria a opção De fazer a ligação das fitas Ou na lanterna Ou no pós-chave Ele preferiu no pós-chave Então ele vai estar dando partida no carro agora Isso aí, pessoal O cliente deu partida aqui no carro As fitas já acenderam automaticamente Lembrando que só de ele ligar O contato Ou da partida no motor Ela já acende É isso aí Show de bola, né? Agora ele vai acender a lanterna É isso aí, pessoal Como que ficou legal Fita de LED E a lanterna ligada juntos Se ele desligar essa lâmpada de lanterna Fica só a fita no pós-chave E essa lanterna, né? Você que tem um carro desse Você tem essa opção Ou a gente conjuga essa fita Junto da lanterna Aí toda vez que essa lâmpada acender A fita acende junto Ou se você quer ter a famosa função diurna Aí tem que ligar no pós-chave Pessoal, aqui no Miller Colocamos as lâmpadas mais fortes Com 11 mil lumens Show de bola Um resultado excelente Aqui também o cliente vai acender Farol baixo Olha a linha de corte, pessoal Ficou perfeita Maravilha Ele vai dar o farol alto também É isso aí A iluminação do carro Toda em LED agora Mais uma Newtux aí, família Que é referência Agora o cliente vai desligar O farol baixo e o alto Vai deixar só o Miller E a lanterna Isso Agora, pessoal Ele vai dar seta aqui Para o nosso lado Vai piscar seco inicialmente Olha que elegante Show de bola Tira da seta Volta para o diurno Seta para esse nosso outro lado Maravilha Tirou da seta Volta para o diurno Agora o cliente vai estar ligando Pisca alerta Ele vai apertar o botão lá Vai piscar as duas Sequencialmente Top, hein, família? Ficou bonito demais Tirou do pisca Volta para a função DRL Lembrando que a função diurno Toda vez que o carro está ligado A fita está ligada automática Então quando o cliente estiver Andando com o carro Mesmo que esteja maior sol A fita vai estar acesa Tá bom? Isso aí, pessoal Agora eu vou mostrar A parte traseira para vocês Então aqui, pessoal Mostrando agora para vocês A parte traseira Olha a placa Em LED branco Como que ficou o resultado Excelente, né? Parece até aqueles LEDs originais De fábrica da BMW Da Audi Da Mercedes Branquinho Nada de azul Nada de roxo É branquinho O cliente vai engatar a ré Agora também Em LED também Lembrando Que cada lâmpada aqui Da ré Tem 26 pingos de LED O par dá um total De 52 pingos E as de placa Tem 15 pingos de LED Em cada lâmpada Dá um total De 30 pingos de LED E o par Show de bola O cliente vai Desengatar a ré Lembrando Não dar retorno de energia Ela apaga completamente Vou mostrar para vocês Aqui agora Pode destravar a porta Então o cliente destravou O porta-mala Pessoal Vou mostrar para vocês Aqui Porta-mala em LED Espetacular Branquinho Tirou aquele tom amarelado Do carro Show de bola Agora vamos mostrar Para vocês Aqui na parte traseira Pessoal Mostrou para vocês Aqui O teto é todo em LED E lá no quebra-sol Era amarelo Lembra? Agora em LED O cliente está abrindo para a gente Olha que sensacional Tudo combinando Porta-luvas também Era amarelo Agora em LED Show de bola Curtiu o projeto Meu querido? Curti Pra caramba Muito bom Parabéns Da hora Da onde você veio? Eu vim de Carapicuíba Quantos quilômetros Mais ou menos? Está uns 50 quilômetros Até aqui É isso aí Você assistiu a gente No YouTube Já há um bom tempo Há um bom tempo Eu gostando Acompanhando bastante O trabalho de vocês Gostei pra caramba E vou voltar sempre aqui Tamo junto Todos abençoem Viu? Amém Obrigado Satisfação Valeu É isso aí rapaziada Mais uma nave finalizada Dessa vez aí Uma linda New Tucson A gente tem alguns projetos em mente Pra fazer nesse carro Entre fibras óticas internas Futuramente também Ele pensa também Jogar um Black Piano Nessas rodas aí É isso aí Então você que tem uma New Tucson Pra fazer esse tipo de projeto aí Desde iluminação em LED Até fibra ótica em LED A gente faz rapaziada Chama a gente Não perca tempo Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo E nosso endereço também É isso aí Mais um foguete finalizado Dê seu like Tamo junto